A família Buscaté. Choveu petróleo no quintal desses caipiras muito loucos. Eu quero saber de quanto dinheiro nós tá falando. Iremos lhe pagar um bilhão de dólares. Agora eles estão cheios de grana e vão aprontar o diabo em Beverly Hills. A família Buscaté. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Quem tem globo, tem tudo. As aventuras de uma família de caipiras aprontando as maiores confusões em Beverly Hills. Ah, essa é curtinha, filho. Aqui que eu tenho pra você. A família Buscaté. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sharp. Vídeo cassete seis cabeças estéreo Sharp. Com exclusiva tecla Replay.